Nesse vídeo eu venho trazer clareza para que você saia daqui entendendo exatamente o que é o front-end, o que ele faz, o que ele precisa saber e o mesmo sobre o back-end. Vamos fazer uma comparação entre eles ali, pode até te ajudar a escolher se você está em dúvida entre qual você deve seguir. Além disso, você vai acabar sabendo quais partes da aplicação que foram feitas por um front-end e quais foram feitas por um back-end. Eu já vou começar com uma historinha aí baseada em fatos reais para você entender qual que é a diferença entre esses dois já a partir do desenvolvimento de software. Então imagina que um cliente chega e pede para a gente desenvolver um e-commerce. O cara tem uma loja física e ele contratou a gente para fazer a loja virtual dele. E aí a gente junta alguns amigos para fazer esse projeto e ficamos em cinco desenvolvedores, por exemplo. A gente começa a fazer o planejamento de qual software que a gente vai entregar. E a gente decide começar pelas telas, começar a codificar já algumas telas. A gente utiliza tecnologias como HTML, CSS e JavaScript, talvez estamos utilizando um framework, a gente pode usar o React, por exemplo, para fazer esse e-commerce. E aí nós já temos algumas telas prontas, algumas páginas ali que já mostram alguma coisa para o cliente, mas que elas ainda não funcionam. Quer dizer, a gente cadastrou os produtos ali, mas são produtos chamados de estáticos, que a gente colocou só alguns dados no front para fazer um mock, que nada mais é do que simular os dados que vão vir de algum lugar. E esse algum lugar geralmente é uma API. E uma vez que a gente já tem esses produtos teste, a gente já tem a nossa tela, a gente já tem parte do front-end, que é o código que vai ser executado no browser de quem acessar aquela loja. Mas ela não está dinâmica ainda, ela não tem um banco de dados, não tem como o nosso cliente cadastrar novos produtos, são só aquilo que a gente fez. Não tem nem como fazer o principal desse e-commerce, que é a venda de fato. São só páginas ali, botões e formulários que dá para clicar e cardzinhos de produtos por enquanto. E para a gente começar a dar vida a essa aplicação, tornar ela funcional de fato, a gente percebe que a gente vai precisar de um banco de dados para guardar os produtos, para guardar os clientes e tudo mais. E a gente não consegue, no código que a gente já escreveu das telas, acessar diretamente o banco. Porque sempre que você escreve ali em HTML, CSS ou JavaScript, esse código é meio que público. Qualquer um que acessa o site através de um navegador, o navegador baixa o HTML, CSS ou JavaScript e começa a executar o site ali, no dispositivo de quem está visitando. Seja no celular, seja no notebook, mas é um código que não tem dados sigilosos ali. A gente tem que assumir que o usuário pode ser mal ou bem-intencionado e ele recebe esse código. Então, para isso, o que a gente utiliza? Um servidor. Esse servidor fica responsável ali por acessar o banco de dados. E como ele é um servidor nosso ali, a gente tem controle sobre ele, a gente sabe o que está sendo executado. Então, ali tudo bem. Pode ter as regras de negócio, pode ter o serviço de autenticação, pode ter as regras de estoque, pode chamar APIs de frete e tudo mais. E esse carinha que vai fazer a ponte entre o que a gente construiu de telas que foram feitos por profissionais front-end, a gente construiu o front-end da aplicação, sempre que precisa de algum dado, ele passa para o back-end, que é aquela aplicação que está acontecendo no servidor. Então, basicamente, o front-end é tudo que a gente consegue olhar no site, toda a tela, todos os botões, os formulários e tudo mais. Tudo isso a gente pode tanto chamar de front, quanto dizer que o profissional que fez aquilo foi um desenvolvedor front-end. Ou, pelo menos, ele estava atuando como um desenvolvedor front-end. E tudo que a gente não enxerga ali, mas é o que faz a coisa acontecer, a parte que acessa o banco, que cuida de autenticação e tudo mais, todas as regras de negócio, ali é o servidor de back-end. E quem atua para construir esse servidor back-end é o profissional desenvolvedor back-end. Bom, e por que será que existe essa separação, tanto das aplicações quanto dos profissionais? Bom, porque são focos diferentes. Cada um lida com problemas diferentes. O front-end, por exemplo, quando você está construindo uma tela, você nunca sabe de onde o seu usuário está acessando. Se ele está acessando através de um computador de mesa com um monitor grandão, onde eu posso ter umas letras um pouco menores, ou se ele está num celularzinho antigo com telinha pequena tentando acessar o seu site. Então, o front-end fica responsável por pensar nos detalhes na parte visual do usuário, o que o usuário vai precisar fazer para interagir. Não necessariamente a parte do desenho, isso aí já é o trabalho para o designer, embora algumas empresas acabam deixando a responsabilidade junto também para o front-end, mas geralmente a parte do desenho, da criação da coisa, geralmente é do designer, e o front-end é o cara que vai codificar aquilo que o designer desenhou. Ah, inclusive isso que ele tem que pensar em várias telas diferentes se chama responsividade. É um problema que você não tem no servidor, por exemplo. O back-end, quando você está construindo uma aplicação back-end, você tem mais controle ali sobre a sua aplicação inteira. Ela não está sendo executada no browser de outra pessoa, ela está sendo executada em um servidor que você tem controle. Você pode decidir o que você vai instalar, o tipo de banco de dados que você vai utilizar. Aí você tem outros problemas para pensar, como o próprio acesso ao banco, as APIs, a escalabilidade, para aguentar o número correto e necessário de acessos que esse site vai ter. E é por isso que existe essa separação, cada um vai mirar em tipos de problemas diferentes, que ambos são extremamente importantes e complementares para o desenvolvimento de software. Qualquer software precisa ser desenvolvido nessas duas partes. Mas apesar de ter essa diferença na arquitetura de software, não necessariamente precisa ser feito por duas pessoas diferentes. Não precisa sempre ter um profissional front-end e um profissional back-end. Existem profissionais que fazem as duas coisas. Então se tem uma aplicação ali que vai precisar ser desenvolvido tela, um servidor e o banco, pode ser feito por um profissional só. Esse profissional é chamado de desenvolvedor full-stack, que é o cara que manja tanto do front quanto do back-end. Esse canal é muito sobre isso, por exemplo, é mais focado no full-stack. Por ser focado no full-stack, temos conteúdo e vídeos toda semana tanto para o front-end quanto para o back-end, quanto o cara que quer saber um pouco de banco de dados também. Então aproveite e se inscreve no canal para você ficar por dentro. Garanto que você não vai se arrepender. E o que será que essa galera toda precisa saber? O que eu preciso saber para ser um desenvolvedor back-end e o que eu preciso saber para ser um desenvolvedor front-end? Vamos falar do front-end. O cara para construir tela, ele precisa de três elementos fundamentais, que são os três que são executados e interpretados nos browsers. Que é o HTML que você vai utilizar para estruturar os documentos, o CSS que você vai utilizar para estilizar os componentes, tudo que você está fazendo ali de cor, de posicionamento vai ser o CSS. E você vai precisar também do JavaScript para dar animação, para dar vida à sua tela. Para você conseguir fazer alguns tipos de animações, botões funcionarem com tecnologias da internet mais moderna, que inclusive é extremamente recomendado também do front-end. Hoje em dia um profissional para se destacar como front, ele tem que saber algum framework JavaScript, como React, Vue ou Angular. É importante que o front-end também saiba de algum pré-processador CSS, que é algo muito pedido até no mercado de trabalho. Então é legal que ele domine também o framework CSS, como o LES ou o SAS. Se você gostou, está interessado no front-end, eu tenho um curso sobre CSS e SAS. Então eu ensino desde o básico ali do HTML e do CSS, já ensinando também o pré-processador SAS que é tão pedido. Vou deixar o link na descrição se você se interessou. E caso você tenha gostado mais da ideia de trabalhar como back-end e quer saber o que aquele profissional sabe, é importante que ele saiba pelo menos uma linguagem de servidor. Por exemplo, o PHP, o Java, o Ruby, o Golang, até o próprio JavaScript com Node.js, C Sharp, alguma linguagem de back-end ele vai precisar saber. São linguagens para construir servidores. Claro, é importante que ele saiba algum framework também, mas aí vai depender da linguagem. Se ele escolheu Java, é legal que ele saiba talvez um Spring. Se ele escolheu PHP, o WordPress, Laravel. Para JavaScript, o Express ou o Next.js. Para Ruby, o Rails. Porque geralmente as aplicações back-end não são construídas com a linguagem do zero. Geralmente parte-se de algum framework. É importante também que para você trabalhar com o back-end, você vai acabar acessando o banco de dados, então você tem que saber algum banco de dados também. E eu recomendo que você conheça pelo menos um banco relacional, como MySQL, Postgrease, SQL Server, e um banco não relacional também, que é cada dia mais utilizado, como Cassandra e o MongoDB. Eu também tenho um curso sobre MongoDB, onde eu explico do zero ao avançado, então se você ainda não conhece nada de banco não relacional e quiser se aperfeiçoar, vou deixar o link aqui embaixo também, porque esse curso é absolutamente tudo o que você precisa para aprender MongoDB, do zero ao avançado, ainda que você não saiba nada sobre bancos não relacionais. E por último, é claro que o Full Stack vai precisar saber esses dois stacks, tanto o HTML, o CSS e o JavaScript com algum framework de front-end, quanto alguma linguagem de framework desse servidor também, porque ele vai trabalhar nas duas partes. É como a gente associar também que a aplicação que o front-end desenvolve, geralmente ela é chamada de cliente, que cliente é o que o seu usuário está usando para acessar o seu site. Se ele está utilizando um celular ou está utilizando um browser no computador, é a aplicação cliente. E o back-end é o cara que constrói a aplicação de servidor, sendo o Full Stack o cara que consegue construir essas duas coisas aí. Então é isso aí, pessoal. Deu para sacar qual é a diferença entre o back-end e o front-end? Bom, se você chegou nesse vídeo com uma dúvida, sem saber o que era o front e o que era o back, e agora você sabe, que tal você deixar um joinha aí para eu saber que você gostou e eu conseguir responder sua dúvida? Se você tiver algum colega aí que também possa não saber o que é o front e o back, se eles estão te perguntando, manda esse vídeo aqui, vamos espalhar esse conhecimento e vai me ajudar pra caramba. E como a gente acabou falando de três profissionais diferentes, o front, o back e o Full Stack, existem alguns outros também, que eu já expliquei em um outro vídeo aqui do canal, por exemplo, programador mobile, os caras de gestão. Então se você quiser saber quais são as outras áreas que você tem para programar, além do back, do front e do Full Stack, vou deixar um vídeo aqui para você e um grande abraço.